A estimativa é que cerca de 150 mil veículos passem pelo local ao longo do mês. Esse cruzamento sempre causa muito transtorno ao trânsito, já que recebe grande fluxo de veículos, principalmente os de grande porte, que utilizam a avenida Perimetral Norte como entrada ou saída para municípios, como Trindade, Goianira, Nerópolis e as rodovias. Quem sempre passa por aqui, comemora. Fica ótimo, excelente, vai desenvolver o trânsito aí, ó, só o ouro. O fluxo aqui é alto, né? Aí melhora. No novo viaduto, o rosto do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. O nome é uma homenagem a um político morto em novembro do ano passado. A obra começou na gestão Iris em 2020. Ela integra o trecho 2 do BRT Norte-Sul, que faz a ligação entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque. O viaduto conta com seis faixas nos dois sentidos do trânsito, duas para os veículos do BRT e quatro para veículos em geral. A obra foi feita pelo consórcio BRT Goiânia e custou nove milhões e meio. E o que você acha dessa obra? Vai melhorar? Uai, vai melhorar bastante o fluxo aqui, né? Um trânsito danado aqui, né? Na parte inferior do viaduto, no nível da Avenida Perimetral, também tem calçadas acessíveis em todo o contorno. Isso para auxiliar na passagem de pedestres. O BRT Goiânia e Coração